Se você tem credit card, você já sai ganhando aqui na Optical Video Center. Aqui tudo em promoção, em pagamentos com dinheiro, cheque ou esse aqui que é o credit card, não é isso, Antonieta? Muita coisa legal, tá? Eles trabalham com todo tipo de óculos, gente. Muito óculos pra vocês, toda a linha Ray-Ban, não é, da Bauchelon? Todinha, a linha compra da Ray-Ban. Olha só, tem óculos Ray-Ban nacional, tá? Vou dar um exemplo pra você. Esse aqui, que é o da linha Kult, não é? Tá saindo 29.900 cruzeiros, um óculos bonitão pra você curtir aí nesse verão. Agora, se você quer um importado, também tem. Olha esse aqui, que transadésimo, 129.000 cruzeiros, um óculos importado. Lá fora tá mesmo o preço, viu? Compra aqui que tá legal. Esse outro aqui é o mesmo, só que em preço, 129.000 cruzeiros também. Vai dando uma olhadinha, porque eles têm muita variedade de óculos Ray-Ban, não é? Todos. Todos os modelos. Agora aqui, olha, pra garotada. Ai, que lindo esse filme. Esse aqui é o Fantasia. É um filme da Walt Disney, super legal. Tá um presente bonito pra você dar pra uma criança, pro seu filho. Custa 27.900 cruzeiros e eu tenho certeza que você adulto também vai adorar. Agora, pra cá, essas aqui, fitas cassete, tá saindo 1.400 cruzeiros. Essa daqui, que é a VAT, tem várias outras marcas de fita cassete pra você. Tem fita de vídeo aqui também? Tem. Um montão, várias marcas. E essa daqui custa 4.900 cruzeiros. A partir de 4.900, que é a Fuji, você encontra toda a linha de fitas de vídeo. Não é isso? Tem mais coisas. Uma câmera fotográfica pra terminar. A Mirage 850 custa 28.900 com flash embutido e tudo. Tem vermelhinha e tem preta pra você aqui na Optical Video Center. E aqui vai ficar com promoção até dia 24 de dezembro, até às 6 da tarde. Hoje vai estar aberto também até às 6 e domingos, 9 às 6, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1854, no Jardim Paulistano. E o telefone qual é? 814-0028. Optical Video Center. E aí E aí